Pets. Você acha que é uma oportunidade de comprar? O que você acha da Pets? É um dos mercados... A gente recomendou, eu recomendo entrar no IPO. Quando você olha para o mercado em si, primeiro assim, o mercado de Pets no Brasil. É um mercado fragmentado. Totalmente fragmentado. A Pets é a líder. Tem uma segunda... Cobase. Cobase. A gente esqueceu. São grandes ali. Mas... Elas não têm mais que 30% do market share junto. O que isso abre? Abre um leque para aquisição. Abre um leque para crescimento. Quando o cara chega em uma loja, não precisa ser São Paulo, mas um pouco mais afastado, ele consegue ter preço, ele consegue ter qualidade. Então, ele vai tirando os menores desse mercado ou comprando. Então, tem um espaço gigantesco. O e-commerce da Pets é impressionante. Você pede, vai rápido, você pede a ração. E o mercado Pets cresce muito. A gente vê, todo mundo ama animal, está crescendo muito. Hoje, quem, às vezes, não quer ter um filho ou não pode ter um petzinho, né? Então, é um mercado que, para mim, é professor. Eu também acho. É esse ponto. Quando você começa a falar, você começa a olhar os números do mercado, o mercado crescimento é fortíssimo. E as pessoas têm essa visão. Eu tenho duas... Duas goldens. Você ama, né? Eu vejo sempre. Eu tenho a idola de Anastas. Duas goldens. E, assim, por mais caro que seja alguma coisa de um dog, de um pet, é muito mais barato do que filho. É muito mais barato. E a pessoa vai pagar, né? Vai pagar. Porque ela tem o petzinho. O filho também, mas o petzinho, a gente vê que a pessoa se esforça ali e paga o petzinho, né? E paga. E eu acho que, assim, então, tem o poder do preço. Tem o poder da marca, tem o poder do... Tem o poder desse movimento. que muita gente hoje... Ah, a taxa de natalidade mudou. Muita gente adotou pet ao invés de ter filho. Assim, é um negócio que está acontecendo. E isso ainda é muito São Paulo. Está começando a crescer nos outros estados, nas outras cidades, pessoas em cidades menores. Então, esse movimento ainda vai continuar por muito tempo. Eu vejo um dos mercados promissores muito bem gerido, muito bem tocada a empresa ali. Então, eu gosto bastante. Mas o mercado, para mim, é sensacional. E tem uma receita diversificada, né, Pets? Porque não é só levar para tomar banho. Tem tudo, né? Tem a questão de... Veterinário. Veterinário, de remédio, de... E-commerce. É, o e-commerce, que é impressionante. Artigo para cachorrinho, para gato. Tem um monte de coisas, né? Caiu bastante. Vem caindo junto com o varejo, inclusive, né, Rafa? Porque o mercado via... Está no pacote. O mercado via como growth, como as empresas de growth, que eram negociadas múltiplos altos, botou dentro do saco ali e derrubou tudo. Esse é o ponto, às vezes, que acontece. E a pessoa física tem que olhar de uma forma diferente. Porque quem acaba fazendo esse tipo de movimento é o mercado institucional. Estão pensando nos fundos, os bancos. Eles acabam agindo dessa forma e é uma cabeça muito parecida. Eles ficam conversando. E por quê? Eles têm que apresentar o resultado da cota no dia seguinte. Se o mercado começa a cair e ele não vende a posição, ele vai cair mais do que os concorrentes. Aí, no dia seguinte, vai ter alguém ligando. Nossa, o fundo caiu mais. Aí começam a ter os resgates. Então, ele é um incentivo meio perverso. Ele é obrigado a meio que acompanhar o mercado. Ele é obrigado a vender muitas vezes sabendo que está barato. E aí, acaba amassando o papel. A gente tem esses movimentos tanto para cima quanto para baixo. Ele é obrigado. A pessoa física não precisa disso. Não precisa. Eu preciso mostrar a cota no dia seguinte, comparar com o meu amigo aqui. Se eu estiver caindo mais do que ele, eu vou ter que vender coisa que está barata só para cair menos. Correr atrás do rabo. Não precisa disso. Então, eu acho que é isso que a pessoa fica sem que entender. E também o porquê está caindo. Por causa desses movimentos de grandes fundos e bancos tendo que seguir esse movimento. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like. Assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Para mais conteúdos como este, conheça o canal Para Ficar Rico. Lá você encontra informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, vídeos sobre educação financeira, histórias de empreendedorismo e dicas de renda extra. Mas antes de ir embora, tem só uma olhada nos outros vídeos que a gente separou para vocês. E aí 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 E aí